Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez ainda tudo bem E aí? Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Vem! Sou e choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sou e choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar essa página Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Lecce de Deus Lecce de Deus Aqui a qualidade Fala mais alto Pode bater Pode bater, pode bater, gente Tá melhor do que o pessoal Bom demais Você me arruma um pouquinho d'água aí, por favor Eu tô... Eu tô... Eu tô... Você me arruma um pouquinho d'água aí, por favor E aí? É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Ui meu coração Se a senhora esvaz Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida E não senti nada com sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol E estou morrendo Por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Ui meu coração Fale que se diz Fale que se diz A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E nem me deixar Filme isso aí galera, ó Caicó Eu sei cair Quem vai começar a beber agora Levante a mão Caicó Eu lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo Apaixonado E uma vontade louca De se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Tá matando aos poucos nosso amor Caicó Vou deixar bem Baixinho Quero ver vocês Mais um novo beijo Eu sou o que foi lindo já não tem valor Eu sou o que foi lindo já não tem valor Eu sei que é o que foi lindo já não tem valor A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Leque se Deus Leque se Deus A vida não tem graça sem você Leque se Deus Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Torrem nos meus dedos longos Em versos tristes E vento Nem aquilo a que eu me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me diz Me faz sentir alegria Eu só queria Eu só queria ter do mar Com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou bem moço Ainda sou bem moço E dá tanta tristeza E deixemos de coisa E cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta o moço Sem ter visto a vida Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade É Black Cidez Black Cidez Torrem nos meus dedos longos Em versos tristes E vento Nem aquilo a que eu me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me diz Me faz sentir alegria Eu só queria ser do mato Com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou bem moço A tanta tristeza E deixemos de coisa E cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida Pois nos arrasta o moço Sem ter visto a vida São as águas de maço Fechando o verão Só promessa de vida Nosso coração São as águas de maço Fechando o verão É promessa de vida Nosso coração São as águas de maço Fechando o verão São promessa de vida Vai no meu coração São as águas de maço Fechando o verão Começa de maço Começa de vida Caicou Caicou Leque Cidez Leque Cidez Já relio seus e-mails Vi suas fotografias Fico parado no tempo Pense em você noite e dia Volta logo pros meus braços Sem você eu não me acho Vivo sofrendo em pleno e total abandono Me salva Vem me tirar desse castigo 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 Vem me matar Sem você eu corro o perigo Me abraça Me põe no colo e leva contigo Minha estrada Sem você não tenho destino Vem me tirar essa angústia do meu coração A chuva já passou em alta estação Por que todo esse gelo dentro de você? Vou gritar tão alto dizendo que eu te amo Minha voz irá cruzar os oceanos Onde estiver vai me ouvir dizer Não vivo sem você Leque Cidez Leque Cidez Vem me tirar desse castigo 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 Sem você eu corro o perigo Minha abraça Me põe no colo e leva contigo Vem me tirar do festa Minha estrada Sem você eu corro o perigo Minha abraça Vem me tirar do castigo A chuva já passou, é alta a estação Porque todo esse gelo dentro de você Gritar tão alto dizendo que eu te amo Minha voz irá cruzar os oceanos Onde estiver vai me ouvir dizer Não vivo sem você Caicó Avião Quem gostou faz barulho aí pra nós Eita meu Caicó Não é que se diz Não é que se diz E o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que ele diz Quando só na sexta era a hora Triste, mas eu tenho que partir Levo o seu aplauso na memória E o calor maior que recebi Quando se estiver longe Se perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando, gritando por mim Já amanheceu Já amanheceu, eu vou embora Triste porque é hora de partir Levo o seu sorriso na lembrança E a emoção maior que eu vivi E a emoção maior que eu vivi Quando se estiver longe Sem perder o sono Vou pensar que eu vou embora Vou pensar que ouço Uma voz me chamando, gritando por mim É o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que ele diz É o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério e retornar Já amanheceu Já amanheceu Que só você me faz feliz E quando se estiver longe Sem perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando, gritando por mim É o coração a dizer É dizer que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que ele diz É o coração, é dizer que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que ele diz É o coração, é dizer que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que ele diz É o coração, é dizer que só você me faz feliz Preciso agora esquecer tudo e retornar Quem gostou faz barulho pra nós Simbora! 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 Com o carro ligado, sabe a banca de flores Estou aqui do lado, esquece suas coisas pra deixar saudade Deixa o meu desejo matar a vontade Duas taças de vinho prontas pra brindar E uma cama redonda pra gente se amar Metade de uma noite pra se entregar E o resto da vida pra gente se amar Eu te falei que não ia dar certo Ficar com ele e me querendo perto, eu sei Eu sei Tá vendo aí, me ligando em altas horas Solo, chanto, chorando, querendo ir embora Eu sei Ah, lembrou de mim Tá vendo aí, me ligando em altas horas E eu tô aqui O quê? Ti Sabe a banca de flores, tô aqui do lado Esquece suas coisas pra deixar saudade Deixa o meu desejo matar a vontade Duas taças de vinho prontas pra brindar E uma cama redonda pra gente se amar Metade de uma noite pra se entregar E o resto da vida pra gente se amar Ei, ei, ei Black Cidês Black Cidês Deixa ele lá Essa aqui é É pra montar também, vai Se bora Black Cidês Black Cidês O tombo parece no começo um mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter o sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz Um grande amor de paz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procura pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Bora Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz E ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando um grande amor se faz Quando o amor chegar Te vencerá Black Cidês Black Cidês E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz o inferno o paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer E a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz E o nosso corpo e o topo são iguais O que a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Black Cidês Black Cidês Black Cidês Black Cidês Black Cidês Onde está você Onde está você Que saiu Pra ir buscar Uma estrela Que nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho Volte logo, anjo meu Caicó, quem lembrar pode cantar comigo, vem Não tenha medo Desse amor bonito Do nosso amanhã Ah, eu vejo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto De maçã Não Não tenha Não tenha medo Meu coração Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho Eu vejo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto Só tem gosto De maçã Não tem nada de pecado 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 Se bora, se eles vá Ui, meu coração Essa dói Não tem nada de pecado 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 Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei, e achei, quem eu tanto procurava Meu amor, é você É que se desce Bora Caicó, bora Caicó, vem Tive que perder você, pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer, sem ter você do lado Hoje eu sei, que me dei, sempre a pessoa errada E o amor, que ganhei, só eu sei, não valeu nada Hoje eu sei, que achei, que eu tanto procurava Meu amor, é você Caicó, Caicó Seixão Lisboa Oh meu coração É que se desce Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, por que eu preciso de você Bora Caicó, vem Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você, sem ter você Meu pedaço bom Quem lembra, quem lembra, quem lembra Quem lembra, quem lembra Quem lembra, quem lembra, quem lembra Meu mel, quem lembra, quem lembra Tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre E pra sempre Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome Com a ponta do dedo As sobras de pão Sobre a mesa Acende o cigarro Acende o cigarro Despeça o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã Tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Ligam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Ei Não ligo pra ela Ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela Ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Ui meu coração Pra que se Deus Pra que se Deus Pra eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também Se ela também É sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brigam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela Ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela Ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Lá não procura Lá não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Lá não procura Lá não procura Não é que se diz Não é que se diz Essa é pra doida O amor Quando se vai Este é a marca da paixão Feito o cio de uma loba Feito o uivo de um prão É feitiço que não sai Que acelera o coração É um nó que não desmancha É viver sem ter razão Você deve lembrar, né? Vem! Chora, coração É, 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 é Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão E vem! Chora Chora Vai, Caicó! Vai, Caicó! Não é que se diz Não é que se diz Não é que se diz É um jeito de querer É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É o galho que se dobra Sobre o corte do facão É o mar Que sai dos olhos Pra banhar A solidão Mãozinho pra cima, Caicó! Todo mundo vai! Chora, coração! Vai, Caicó! Chora, coração Vai, Caicó! Chora, coração Passarinho na gaiola O nosso tempo aí Mais uma vezinha, Caicó! Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É o céu de esbarco É que se desce Vamos beber que a mata está complicada, vai Chora, coração É que se desce Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos Parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando Seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você No chuveiro Vem, 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 vem Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa assado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro De xampu Mas esses minutos Disparecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando Seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia Meu peito não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você No chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa assado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro De xampu Vai Chamo 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 O que é isso?